E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Passando aqui só para dizer que o patonho está no ar e está melhorando a cada dia mais. Prova disso é que Chico Museu, Chaguinha e Pescador, eles estão começando a ter paz com o patonho. Eles estão felizes, dá para perceber que patonho está bem maleável. Vocês viram aí Chico Museu falando de viagens aéreas com patonho, passeio de avião? Vocês viram? Ele deu assim um silêncio e depois ele disse, eu sou homem, é da terra. Então isso mostra que ele não tem coragem de entrar no avião não. Mas eu tenho certeza que de pouco a pouco, Chico Museu, ele vai comendo pelas beiradas quando pensar que não, ele coloca patonho em qualquer lugar. Lógico que precisa do investimento do Chaguinha, porque o Chaguinha é que leva o jeito para mexer com o patonho. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, que às vezes eu assisto os vídeos do patonho e me lembro de muita coisa que aconteceu lá na minha roça, lá no passado, nas Minas Gerais. E às vezes eu até me identifico com o vocabulário dele, né? Aquilo que se ouvia lá no passado, lá na roça. Eu falo passado, mas de repente continua a mesma fala pelas Minas Gerais, porque eu até vejo a região de Piauí ali como se estivesse vivendo nas Minas Gerais, que a miséria, a pobreza, é a mesma coisa. Mas, inclusive, não sei se vocês viram, né? Mas Chico Museu, de repente, chegou ali nas mãos com um bichinho, né? Com uma tanajura, que, inclusive, o patanho disse que é uma tanajurana. E que, inclusive, quando o Chico Museu falou, né? Que tem pessoas que até torram a bundinha da tanajura para comer como pipoca. Gente, eu me lembro disso lá na roça, onde eu morava. Então, quando eu era criança, eu via pessoas falando que torrava aquilo e comia. Mas só que eu nunca tive coragem de fazer tal coisa. E eu quero que você deixe aí nos comentários, se você viveu essa época aí, tostando bundinha de tanajura, comendo igual pipoca. Você lembra disso? Você passou por isso? Você ficou sabendo de algum caso, de alguém que torrou a tanajura e comeu? Então, isso era muito comum nos dias de chuva, né? Saia aquela criançada atrás da tanajura e cantando a musiquinha. Cai, cai, tanajura, cai, cai, tanajura. Fazia com a mão a cai, cai, tanajura aqui, cai, cai, tanajura. E depois que ia pegando aquele monte de tanajura, colocava dentro de uma garrafa e levava para casa para comer. Ah, mas era muita necessidade naquela época, né? Então, não comia qualquer coisa, como tem lugares aí que come cada bicho, cada inseto que eu nunca vi. Mas, o mais importante de tudo, né, pessoal, é saber que hoje a gente consegue ver um pouquinho lá dentro da casa do patonho. Já consegue, Chaguinha já consegue colocar ali uma cadeira lá dentro. Então, as coisas estão começando a clarear. E, graças a Deus, vocês observam bem o olho de patonho inchado. Isso por quê? Porque, com certeza, ele conseguiu dormir bem. Levaram uma almofada para ele, para ele dormir. E acho que ele nunca dormiu em um tradiceiro, quanto mais em almofada. E ali, na hora que Chaguinha chega lá, que abre a porta, encontra ele com a almofada, encostada ali naquela parede e ele dormindo. E, depois, vocês observam o olho de patonho totalmente inchado. Então, pessoal, é o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E, no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!